E fala, Masters, beleza, mano? Cara, primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês, somos 18 mil inscritos, muito obrigado a você que curte os vídeos, que se inscreve, que deixa o seu like, mano, muito obrigado a você que comenta, tá ligado? Que compartilha pros seus amigos, mano, muito obrigado de coração, vamos bater 21 mil inscritos até o final do ano, eu sei que não se consegue, tá ligado? E bom, o título do vídeo hoje é Quem é Bluemaster? Vou contar uma história pra vocês aqui, eu fui jogar uma ranqueada e eu peguei um inscrito. Esse inscrito chegou pra mim e falou assim, pô cara, eu pensei que você era desumilde, mano, os caras falavam pra mim que você era nojento, que você era isso, que você era aquilo, que você só tinha essa conta assim porque você era patrocinado pela Tecente e, mano, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito triste, tá ligado? Porque, tipo, quem me conhece de verdade sabe que eu não sou nada disso, tá ligado? Quem me conhece de verdade sabe que eu sou humilde, que eu tento ajudar todo mundo, mas infelizmente, eu não sei se vocês sabem, mas o canal tá muito grande, é muita gente, rapaziada. Eu entrei no meu WhatsApp e tinha 700 conversas, não dá pra responder todo mundo, só tava respondendo os familiares, tá ligado? É tanto que agora, galera, quem quiser me, quem quiser conversar comigo, agora eu tô mandando ir pro meu Instagram, eu não tô mais conversando com ninguém pelo WhatsApp, então não adianta você mandar mensagem no WhatsApp porque eu não tô mais respondendo ninguém, porque é muita gente. Se tu quiser falar comigo, mano, fala pelo Instagram, arroba Henrique Blumaster, tá ligado? Conversa comigo por lá, cara, que, pô, se você quiser me ajudar, se quiser me apoiar, dar ideia de vídeo, alguma coisa do tipo, pô, tamo junto mesmo, cara, tamo junto mesmo, tá ligado? E, bom, rapaziada, é, eu tô muito desmotivado com o canal, tá ligado? Mesmo o canal crescendo desse jeito, eu tô desmotivado porque eu vejo que tem muita gente falando assim mal de mim, tá ligado? E, tipo, a galera que fala isso, velho, eu sei que são gente que vai no meu PV pra pedir conta, pedir diamante, pedir divulgação, e, cara, muita gente não dá pra divulgar todo mundo, cara, se eu divulgar um, outros também vão querer, muitos vão querer, então agora eu não tô mais divulgando ninguém, entendeu? É complicado, rapaziada, é complicado, mano, esses dias, tá ligado? Eu chorei, velho, eu chorei porque um inscrito mandou um áudio pra mim, e nesse áudio ele dizia assim, pô, mano, eu não acredito que você é o Blumaster, tá ligado? Pô, não acredito que é você, mano, eu sou muito teu fã, cara, te acompanho há muito tempo, mano, seu canal é muito foda, tá ligado? Você me inspira, mano, graças a você aí, mano, eu tô aprendendo aí alguma estática de Crossfire, tá ligado? Tá aprendendo a jogar bem, e, pô, mano, muito obrigado, velho, muito obrigado, você tá me ensinando uns pixels que eu nunca vi na minha vida, cara, e, velho, eu chorei com esse áudio, tá ligado? Eu chorei com esse áudio, mano, eu esqueci o nome do inscrito, tá ligado? Mas, mano, muito obrigado aí se você aí tá vendo esse vídeo, muito obrigado mesmo, tá ligado? Eu falei pra ele que eu chorei com aquele áudio, que aquele áudio ali foi muito importante pra mim, tá ligado? E, velho, quem me conhece sabe que eu nunca ganhei um real do YouTube, o Forfã mesmo sabe que eu nunca ganhei um real do YouTube, eu ainda vou ganhar alguma coisa, tá ligado? Eu vou ganhar esse ano alguma coisa, eu tenho três anos de canal e eu só vou ganhar alguma coisa agora, entendeu? Eu acho que só no próximo mês eu ganho alguma coisa do YouTube e, olha, é besteira, não é muita coisa, vai por mim, não é muita coisa, rapaziada, entendeu? E, tipo, muita gente fala que eu sou rico, que eu sou aquilo, eu não sou nada disso, rapaziada, eu não sou nada disso, tá ligado, rapaziada? E eu fico triste com isso, mano, eu fico muito triste com isso, entendeu? Eu gravo Crossfire desde o início do canal, cara, e, tipo, mano, eu gravo por diversão, eu gravo pra alegrar vocês, se eu receber vários áudios como esse, eu ver mais gente agradecendo por isso, isso me motiva cada vez mais, tá ligado? Isso me motiva cada vez mais, mas eu ver inscritos assim, falando mal de mim e isso e aquilo, isso que me desmotiva, e isso eu falo, pô, mano, será mesmo que eu tô fazendo certo ainda gravando pro canal, tá ligado? Mas, cara, é isso, rapaziada, e uma das paradas que tá me desmotivando também foi hoje eu descobri que a minha tia faleceu, entendeu? E, tipo, eu não conheço ela, ela mora no Rio de Janeiro e eu não conheço ela, mas, tipo, ver minha avó chorando deu um aperto no meu coração, tá ligado? Aí eu chego no WhatsApp e vejo inscritos chegando e me desmotivando, falando mal do meu canal e tudo mais, já vem mais coisa. Aí eu tenho os problemas familiares também, tá ligado? Tenho os meus problemas pessoais, ninguém sabe o que se passa na vida de ninguém, mano, ok? Não saia falando aí coisas que você não sabe, mano, não saia, entendeu? Véi, é, eu não sei mais, não sei mais continuar com esse vídeo, ok? O vídeo vai ficando por aqui, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, é nóis galera, valeu, falou e tchau!